A saúde de Caxias terá seus serviços ampliados, com mais um convênio estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Caxias e a Instituição Unifacema. A partir de agora, todos os serviços disponíveis em uma clínica da instituição, no Residencial Eugênio Coutinho, antes pagos pela população, agora serão ofertados via regulação da atenção primária de Caxias, gratuitamente para a população. Na prática, o local vai contar com todos os serviços oferecidos por uma unidade básica de saúde. E também devido aos serviços especializados, que no caso é o serviço de nutrição, psicologia, fisioterapia e odotologia. E também o contato do aluno com a atenção primária, que é muito importante na formação desses alunos. Aqui é uma unidade básica de saúde, a gente tem o profissional médico, o enfermeiro, a gente comitado de saúde, técnico de enfermagem, para atender a população desses territórios e que houver necessidade, porventura, aparecer aqui nesse estado o atendimento. A assinatura do convênio foi feita pelo reitor da instituição, Marcos Aurélio, e pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que juntamente com a secretária municipal de saúde, Mônica Gomes, e o coordenador da atenção primária, Rubenil Soluna, fizeram uma visita a todos os serviços oferecidos, odontológicos, psicológicos, serviços médicos, enfermagem, nutrição e farmácia. O local também servirá como estágio para os estudantes da área de saúde. É uma estrutura que fará parte agora da rede municipal de saúde, será mais uma unidade, ela vem somar. E a formação dos profissionais acredita que será aperfeiçoada, porque ele estará em contato direto com o sistema único de saúde. A legislação municipal, ela cria um perfil para que a instituição possa pleitear esse termo de convênio. E nós atendemos todos os itens e critérios que o município definiu para participar do programa, e estamos com uma instituição conveniada e recebemos os alunos que foram selecionados pelo ProUni municipal. É hora de buscarmos apoio, é hora de buscarmos parceria, como você mesmo disse, parceria pública-privada. O município entra com uma parte e as privadas, as empresas, no caso as instituições de ensino, entra com toda infraestrutura, para que a população seja beneficiada. O nosso compromisso é oferecer um serviço de qualidade para a população caxiança. E acima de tudo, a Unifacema também tem um grande lucro nesse momento, como um todo. Por quê? A Unifacema oferece aos seus alunos, os nossos profissionais de qualidade e equipamentos. E, consequentemente, essa prática fará com que esses alunos se tornem grandes profissionais. E, consequentemente, essa prática fará com que esses alunos se tornem grandes profissionais.